Música Olá meus amigos do Youtube Quero passar aqui uma dica referente a viagens consecutivas Agora pela manhã tinha uma viagem consecutiva de 9h às 10h Eu acabei já aceitando essa entrega que vocês estão vendo na tela Já era 9h59 Eu não saí cedo Deixei para a última hora Estava bem fraco de viagem Eu cheguei faltando 10 minutos lá para terminar a consecutiva Mas acabei sentando essa da UB8 aqui do Santo Dumont Aqui para o Francisco Queiroz no Manu Estou gravando esse vídeo aí para mostrar para vocês que As viagens consecutivas Quando você aceita a UB8 pode ser fora da área Entendeu? E tem uma coisa bem legal também que eu Que eu pude perceber na hora que chamou É que agora aparece De onde De onde está a entrega E para onde vai a entrega Entendeu? Tipo 99 Então O ícone está aparecendo aqui para mim Viagem consecutiva Entendeu? Eu aceitei fora da área Eu aceitei no Santo Dumont A área estava delimitada até A rodoviária ali mais ou menos E eu vou finalizar aqui para ver se vai contar Então já segue a dica aí Já disse Teve um colega que passou Mais de uma hora parado dentro da área Do Do consecutivo e não chamou Creio eu que ele não ligou de entrega No caso aqui eu deixei os três ligados Era para Aumentar as possibilidades de chamada E eu não costumo ligar esse de entrega Mas eu Acabei ligando aí para Receber essa chamada Eu aceitei a chamada fora da área Lembrando que eu aceitei a chamada fora da área No Santo Dumont E está aparecendo para mim aqui Que vai contar Entendeu? Vou finalizar agora aqui Aí eu vou saber se vai contar ou se não vai Mas eu estou na fé que eu vou Que eu vou ganhar esses 30 aí Então já segue a dica aí Para a consecutiva Mais uma que a gente não sabia Receber o BI fora da área lá A primeira viagem Já conta para Fazer as outras Entendeu? Vou finalizar Aí eu vou mostrar Para ver como é que vai ficar Se vai contar ou se não vai Acabei de Finalizar a entrega aqui Deu 32 32 não Deu 31 e 24 Aí eu botei aí De saldo para ela Vamos ver se vai contar agora Agora é a hora da verdade Olha aí Contou Então agora vamos continuar online Outra entrega de comida Aí Vocês viram lá o ícone verde E o ícone vermelho É de onde está para onde vai Então é uma entrega muito perto Aí Então agora eu vou cancelar Eu não vou fazer essa Entendeu? Essa daí está lá no Shopping Uma a uma E é meio complicado Para estacionar lá e tal Então eu vou cancelar Primeiramente o que eu venho Eu venho aqui E vou desligar entregas Não compensa para nós Vou até mostrar aqui Por que que não compensa Olha quanto eu ganhei Nessa viagem aí Lá do Santo Dumont Aqui no Manoa Eu só aceitei Para contar para o consecutivo Entendeu? Então por isso que não compensa Por isso que eu desligo Esse Uber Eats aí De carro não compensa De moto Pode ser que compense né O que a galera faz aí Mas o valor é muito baixo Para fazer em um carro Aí deu quase um Dá nem para Para tirar Se for na gasolina Dá nem para tirar da gasolina Aí o que que eu vou fazer aqui Vou cancelar Vou cancelar aqui Restaurante fechado Não quero fazer a entrega Item grande Outros Vou cancelar aqui Lembrando que você pode Cancelar três vezes Ainda está aqui A contagem Se eu cancelar mais uma Agora Aceitei essa daqui Vou ter que dar o retorno Lá no Lá no armazém Portela Ali embaixo Que aqui no Manoa Está fechado Está complicado Essa saída do Manoa Aqui agora Mas aí eu não posso cancelar né Vou ter que fazer aí Para ganhar esses trinta reais Daqui a pouco Eu volto aí Com a Com a segunda viagem Beleza Retornando aí Não estou na segunda viagem Mas eu dei uma quebrada Aqui pelo Por cima do canteiro Não tinha nenhum guarda Aqui Mas esse pedaço aqui Ainda está bem complicado Ainda Por conta da finalização Da obra Já estão colocando A parte de Parapeito Aqui Em cima Creio que daqui Para Final desse mês Agora de novembro Já esteja finalizando Aqui liberando Menos a rotatória Aqui embaixo Beleza Estou indo pegar aqui A segunda viagem Segue a dica Não faça UBITs de carro Só no caso Do consecutivo aí Que foi uma sorte Que eu nem sabia disso Peguei fora da área E está na contagem aí Para ganhar os trinta reais né É um colega aí Que conseguiu fazer Passou Mais de vinte minutos Para aceitar a primeira Aí o Jubson Do canal Jube Jube em Manaus Peço que você Se inscreva no canal Dele aí também E ele passou Vinte minutos Já concluiu A dele né Eu como já saí tarde aí Peguei no último minuto A viagem A entrega Fora da área Beleza Já já eu retorno aí Voltando aqui o vídeo Finalizei aqui a Segunda corrida Que a mulher me deu Seis reais Ganhando aí Trinta e nove centavos A mais né Graças a Deus Que nós temos pessoas Que Tem pessoas aí Que fazem questão Até do último centavo Deixa eu finalizar aqui A corrida dela Eu aceitei outra aqui Que vai para Cidade nova Só lembrando aqui Da contagem Tá na segunda Vou fazer a terceira Agora E lembrando Que eu peguei A primeira Fora da área Da consecutiva Sendo que ela Era Uber Eats Entendeu O vídeo É para mostrar Para vocês aí Que o Uber Eats Como consecutiva Fora da área Beleza E referente lá O ponto De De onde estava Para onde vai Lá Que vocês viram Daquela que eu cancelei Lá do Shopping Uma Em algumas cidades Do Brasil Aquele ponto Ele já está Nas viagens Também Entendeu Um colega aí Que comentou Que lá em Fortaleza Já é Já diz até O valor da viagem Então tem muito Motorista aí Já que não faz Mais Uber Nessas cidades aí Por conta Da questão De saber Quanto é Que já vai ganhar Então Tá optando Só por escolher Viagens longas Provavelmente Vai chegar em Manaus Também Mas isso é assunto Para outro vídeo Vou finalizar aqui Vou pegar essa viagem Vou finalizar Deu finalizar Eu volto Até logo aí Finalizada aqui Na autoescola Nelly Aqui A terceira Deu 5,94 5 estrelas Aí pro rapaz Agora Bora ver Os valores Aqui Estrei viagem Aqui embaixo Dizendo que foi concluído Os triviais Deu 16 reais Vamos esperar Cair no valor Aqui Ó Já caiu Os 30 reais Aí Beleza Então Segue a dica Aí Se tiver na área Lá da consecutiva Não tiver chamando Liga lá O O BH Pra aceitar Bem na primeira Pra Começar a contagem Principalmente Quando o valor É bem alto Assim Vou fazer Essa daqui Da frente Aqui Que eu aceitei Agora E aqui Que vai pra Flores Porque Eu tenho que Concluir o desafio Aí Tá faltando 17 Pra ganhar 70 reais A mais Aí Beleza Espero que vocês Tenham aprendido Tenham entendido Mais ou menos O que eu quis Passar Agradeço A todos Que fazem Comentários Elogios Críticas As críticas Sempre ajudam Também Pra melhorar O canal Beleza E Até o próximo Vídeo Bom dia A todos Bom trabalho Boa semana Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma